E liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde vir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou brincar de maquiagem, já fica com ela Tô muito saudável, bebê, bebê Não deve ser celular, caramba na cara Sei que conta bem, que eu tô na fala Mas vai me ligar, eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que num motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa